Música Nossos corações estão em festa, pois amigos, parentes, irmãos e irmãs, pais, enfim, todos nós estamos reunidos para participarmos dessa celebração do sacramento do matrimônio, momento importante na vida de Fernanda e José Raimundo. Que essa nova etapa de suas vidas seja abençoada por Deus, repleta de amor e esperança. Música 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 Acolhemos a todos vocês com muito carinho e a este casal que hoje vem aqui, né, para estabelecer seu vínculo matrimonial. Momento importante na vida de vocês, momento importante também para a igreja, porque hoje a gente constitui mais uma nova igreja doméstica. Porque é assim a família, tá bom? Então, acolho vocês com muito carinho, com muita ternura. Sejam todos bem-vindos. Música Então, não se isolem, não se fechem, a família precisa desta relação para ela ser mais vibrante, tá bom? Música 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 Fernanda, receba esta aliança, em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música Música José Raimundo, receba esta aliança, em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.